Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo de hoje aqui no canal e o vídeo de hoje a gente decidiu a escolinha que a Clarinha vai, ela vai começar amanhã. Fui lá hoje na hora do almoço, fiz a matrícula. Hoje é quarta-feira, então ela vai começar amanhã quinta, ela vai na quinta, sexta e sábado, e pra adaptação. Ela aqui tá mananando, né mamãe? E essa semana e a semana que vem a adaptação. Vamos ver como ela se sai. Eles me passaram a lista das coisas que eu preciso levar pra ela, porque ela vai ficar em período integral. Deixa eu abaixar a telha aqui. Ela vai ficar em período integral lá na escola, então precisa levar shampoo, um monte de coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar, a bolsa que eu vou fazer. Eu acabei que nem comprei uma mochila pra ela. Eu vou comprar uma mochila também, acho que final de semana. E é isso. Né mamãe? Ai gente, eu tô meio ansiosa assim, meio sei lá como eu tô. Primeiro dia do monenino na cola, né mamãe? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Foi. Vou começar a separar as coisas que a escolinha pediu e deixar aqui em cima da mesa. Porque aí eu só etiqueto, eu tenho uma etiquetadora, eu vou mostrar pra vocês também. E aí eu já vou deixando as coisas aqui em cima da mesa. E a mesa tava passada. Deixar a roupa separada já. Eu lavei roupa dela esse final de semana, então eu já vou... Não reparem aqui. E já vou passar, deixar tudo passadinho. Não tem mochila, então eu vou mandar tudo aqui dentro dessa bolsa Dela que tem nome, né? Deixar aqui em cima da mesa também. Não é mesmo? E aí eu mostro pra vocês o que que eles pediram lá. Recolhi toda a roupa do varal. Tô aqui no sofá. Vou dobrar tudo. E aí eu vou separar a roupa dela. Eu tenho que levar uma troca de roupa de frio e de calor. Aí eu já olhei a previsão do tempo. Vai tá 27 graus amanhã máximo. Então vai tá calor. Então vou mandar uma roupa bem fresquinha de calor e não muita roupa de frio. Aí passar, colocar na bolsa ou tênis e separar a roupa que ela vai também amanhã. Acho que amanhã vai ficar só duas horas. Gente, já tô começando a separar as coisas. Eu tenho esse etiquetador aqui, ó. Da Brother. Não sei o modelo, gente. Comprei faz um tempo já. E aí eu vou etiquetar as coisas da Clarinha com essa etiquetadora. Eu vou levar só as coisas básicas. Não vou levar coisa de banho, toalha, sabonete, shampoo, nada. Vou levar só fralda, mamadeira, mamadeira pro suco e pra água, fralda. Essas coisas básicas. Deixa eu ir separando aqui. Aí eu mostro pra vocês direitinho o que que eu vou mandar na bolsa. Ó, gente. A bolsa dela vai ser essa mesmo. Então, eu coloquei aqui o leite, né? Que eu vou levar amanhã. É uma necessaire com as fraldas. Ela já tá aqui, ó. O lenço umedecido. É a mamadeira de leite. É o copo de água. E coloquei aqui também, ó, o nome dela na chupeta. E vou mandar esse porta-chupeta aqui. Cadê? Coloquei o nome dela aqui embaixo. E a pomada. Pra amanhã. Ah, e vou levar. E vou colocar a roupa. Uma troca de frio. Uma troca de calor. Só por desencargo. E aí, a partir da semana. Até ela se adaptar, né? Na escolinha. Deixa eu virar aqui, então. Peraí. Então, gente. Até ela se adaptar. É isso que eu vou mandar. E aí, na semana que vem. Conforme for a adaptação dela. Aí, eu mando o resto das coisas. Que é coisa de higiene, né? Fraldando toalha. Sabonetes. Xampu. Condicionador. Escova de dente. Passa de dente. Essas outras coisas, né? Que aí ela vai ficar até o almoço. E aí, eu vou vendo conforme for. Vou mandando as coisas, né? Porque... Não sei como vai ser a adaptação dela. Tomara que seja boa. Ó, já deixei aqui separada a roupinha que ela vai amanhã. Então, a camiseta. A meia. O agasalho, né? A calça. E o tênis tá aqui. E eu já separei também a roupinha de calor. Acho que tá pronto, né? Pra amanhã. É isso. Gente, bom dia. Já levantei. Coloquei uma roupa. Fiz o peitinho dela. Agora, eu vou acordar. Ela já acordou. Mais de ação, gente. Deixa eu trocar ela. Bom dia. Vamos pra cola? Vamos pra escalinha? Vamos? Vamos ou não? Mamãe. Ô, mamãe. Eu tô com dó. Uma menina que vai pra colinha. Vai solar, mamãe. Oi, gente. Tô aqui na porta da escola. Acabei de deixar ela. Fiquei lá uns minutinhos, né? Pra... Ela se distrair com as outras crianças. E não chorar, mas... Eu acho que ela viu eu saindo. Ela correu lá pro fundo. Pra uma outra sala. Aproveitei pra sair. Mas eu acho que ela me viu pela... Fresta da janela. Tô com o telefone da tia aqui. Daqui a pouco eu vou... Vou ligar. Vou esperar aqui uns minutinhos. Ai, gente. Eu achei que eu não ia chorar, mas... É difícil. Mas é necessário, né? A gente fica sem saber o que fazer, né? Se a gente... Tadinha. Mas é necessário, né, gente? Eu não tô conseguindo ir embora. Esses minutinhos que eu fiquei lá dentro, tem um menininho que já bateu na outra menina. Puxando o cabelo da outra menina. E aí eles falaram... Ah, o pai avisou que ele bate mesmo. Falei, gente. Ai, meu Deus. Acho que ele já tava em outra escola. Tá nessa agora. E tava puxando o cabelo da menina, gente. Isso ocorre. Só de pensar em que uma criança pode fazer isso. Assim, são crianças, né? Só de pensar. Não. Idosinho de deixar ela. Mas vamos ver. Daqui a pouco eu falo com a tia. Vamos ver se ela tá bem. Fico mais tranquila. Duas horas depois, né, Clarinha? Peguei ela aqui na escola. A tia falou que ela chorou no começo. E depois ela brincou. Ela me mandou algumas fotos. Falou que ela comeu um pouquinho de banana, de bolachinha, mas não comeu muito não. Bebeu bastante água. E amanhã, como eu vou deixar três horas, ela pediu pra eu deixar umas três horas e meia, porque aí dá o horário do almoço pra ver se ela vai almoçar. Bom dia! Vamos pra colinha? Vamos? Oi, gente. Acabei de deixar a Clarinha na escolinha. Segundo dia hoje. Ela tava desconfiada, né? Ao mesmo tempo que ela queria brincar com os brinquedinhos e ir perto dos amiguinhos, ela ficava desconfiada. Ela dava uma voltinha e vinha perto de mim. Dava uma voltinha e vinha perto de mim. Veio, tirou minha toa de máscara, puxou minha máscara, tipo, mamãe. E me deu um beijo, sabe? Tipo, fica aqui, né? E hoje eu vou pegar a 11 e meia, que é depois do almoço, pra ver se ela come, né? Pra ela criar esse hábito de comer na escolinha já. Mas não é fácil, sabe, gente? É difícil. Hoje eu tô mais calma, assim, meu coração tá menos aflito. Porque ontem eu ficava ligando pras tias toda hora. Eu sei que vai chorar, né? É inevitável o choro, mas acaba acostumando, né? Vamos torcer pra que hoje ela chore menos que ontem. E aí eu vou contando pra vocês. Vamos pra colinha? Vamos, princesa? Copinha nova? Bom dia! Hoje é o terceiro dia do meu nenê na escola. Vamos? Vamos? Oi, gente. Hoje é o terceiro dia dela na escola. Teve a quebra do final de semana, né? Hoje ela chorou bastante. Tá chovendo, tá frio. Ai, gente. Ela chorou bastante. Foi no colo da tia. Eu fiquei aqui na escolinha com ela. Ela chorando o tempo todo. E aí a tia pegou ela no colo e levou ela lá pra dentro, sabe? Pra disfarçar, mas ela chorou muito. Ai, não tem o que fazer, né, gente? Eu acho que a maioria das crianças choram. E a gente que precisa ser forte, porque faz bem pra eles, né? Mas é difícil a gente não chorar. Vamos ver eles chorando. Vamos ver. Mais tarde, daqui uma hora, mais ou menos, eu pergunto pra tia como que ela tá. Nossa, chovendo muito, gente. Eu ia passar no mercado pra comprar umas coisas, mas nem sei se isso vai rolar. Fui pra casa, comecei a trabalhar. E aí, mais tarde, voou o mercado. Oiê! Fui buscar ela agora. Peguei ela meio dia. E quando eu peguei, ela tava chorando. Ela fez cocô hoje na escola. A tia falou que foi mole. E acho que até sujou a roupa, porque tá num saquinho aqui. Né, mamãe? Ai, ai. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Quarto dia. E tá frio, né, mamãe? Coloquei bastante blusinha nela, ó. Vamos pra colinha, vamos? E aí! Xiu! Vamos? Xiu, Clarinha! Olha aqui pra mamãe. Oi, bom dia! Bom dia, mamãe! Vamos lá. Oi, gente! Hoje é o quarto dia da escolinha da Clarinha. Acabei de deixar ela. Ela viu aqui o portão e já começou a chorar. Começou a chorar, chorar, assim, resmungar, né? Aí eu entrei, ela chorou um pouco, aí eu entrei ela com um brinquedo, ela parou de chorar. E aí quando a tia veio pegar ela, começou a chorar. Gente, é difícil. É difícil. Hoje é o quarto dia, né? E a tia falou que é assim mesmo, que depois acostuma. Vamos esperar, né? É um choro, assim, de a criança segurando o seu braço, parece que você tá abandonando, assim. Eles não têm noção, né? Então, pra eles realmente é um abandono. Mas, esperar mais que essa semana e a semana que vem ela já esteja mais acostumada. Peguei ela aqui na escolinha. Vamos ver como foi o dia dela aqui na agenda. Dia 19. Mamadeira regular, fruta, almoço, sobremesa, suco. Ótimo, boa tarde. Nosso dia foi super divertido, a pequena adorou. Tirou o soninho. Olha, já foi bem hoje, né, minha princesa? Não tava chorando agora que eu peguei, né? Se Deus quiser, logo, logo ela já acostuma. Acho que até o final da semana ela já vai conseguir ficar sem chorar. Oi, gente. Hoje é o quinto dia da Clarinha. Ah, minha unha caiu. Quebrou. Então, hoje é o quinto dia da Clarinha na escola. Eu tô entrando com ela até aqui, a parte da frente da escolinha. Aí me falaram que eu não podia entrar, não sei o quê. Porque, assim, a Clarinha entrou, começou na escolinha semana passada. Então, ela ficou, ela entrou na quinta-feira. Então, ela veio quinta e sexta. Aí teve a quebra do domingo. Aí segunda, terça e quarta. E aí ela tá chorando. Ela vê a portão da escolinha. Ela já começa a chorar. Aí as tias não falou. Falou o nome da dona da escola. Ela falou, ah, que não é pra você entrar. Eu falei assim, eu vou entrar e vou ligar pra ela. E não é uma exigência. Ah, eu vou entrar. Porque, assim, gente. Eu quero que esse processo seja o menos traumático possível pra Clarinha, sabe? Ela nunca... Ela não tem referência de outras pessoas. Porque ela passou a maior parte do tempo da vida dela em casa. Por causa da pandemia, né? Então, eu pensei, eu vou entrar até sexta, né? Mais dois dias. E a partir da semana que vem, eu já não ia entrar mais. Aí já me proibiram. Aí eu liguei pra dona da escolinha e falei pra ela. Eu falei, olha, eu quero que seja o menos traumático pra ela. Ela falou, ah, mãe, se você ficar todo dia entrando, ela não vai se acostumar. Eu falei assim, mas eu não tô todo dia entrando. Hoje é o quinto dia dela, né? Ela não tá há um mês e eu tô entrando há um mês. Porque se daqui um mês ela continuar chorando, eu acho que ela não se acostumou, né? Espero que até semana que vem, que dá os quinze dias, né? Duas semanas, ela se acostume. Porque geralmente é o prazo que eles dão, né? Pra criança se acostumar e não chorar mais. Então, eu falei pra ela, eu vou entrar amanhã, que é quinta e sexta. Por favor, avise as meninas pra não me barrarem na porta como me barraram hoje. E a partir da semana que vem, eu já tinha me preparado pra começar a deixar ela fazer sozinha, sabe? Deixar ela apertar a campainha, deixar ela tentar ela ir pro portão sozinha. Porque realmente, se eu ficar todo dia vindo, entrando com ela, ela vai achar que eu tenho que entrar todo dia, né? E não é assim que funciona. Mas é isso, gente. Quinto dia, chorou, né? E assim, gente, não tem o que fazer, né? Eu escolhi essa... Eu até falei pra dona da escolinha agora. Um dos fatores que eu escolhi essa escolinha foi porque me pareceu um atendimento muito humano. Não tô dizendo que as outras não são, né? Parece ser uma escolinha mais familiar, que trabalha a filha, a cunhada, a irmã, não sei, dela. Parece que ser mais gente da gente, assim, sabe? Então, esse foi um dos motivos que eu escolhi essa escolinha. O ambiente onde as tias pegam no colo, dão carinho, sabe? Beijam, eu acho que isso é muito importante. Eu não queria largar minha filha em qualquer escola e as pessoas olharem eles como mais um número, né? Porque a gente sabe que tem muito lugar, escolinha particular, eles olham as crianças como número. Ela tá ali, ah, é só mais um, deixa chorar. Em algum momento a criança vai parar de chorar, né? E eu não queria que ela parasse de chorar à força, né? De ficar cansada de tanto chorar. Eu gostaria que ela parasse de chorar porque ela viu que ela tá num ambiente conhecido, um ambiente seguro, onde ela receba carinho, atenção, sabe? É isso que eu quero. Que ela entre na escolinha pensando, estou num ambiente seguro, estou num lugar onde eu conheço as tias, as tias são carinhosas, porque criança é assim, né, gente? Elas ficam bem com quem dá carinho, né? Vocês podem perceber. Criança e gente mais velha, idosa, eles gostam de quem dá carinho a eles, dá atenção, né? Isso é muito importante. Bom, é isso, gente, hoje é o quinto dia, vou pegá-la duas horas e vamos ver como ela vai sair hoje. Oi, peguei ela na escolinha agora, a tia falou que ela não chorou muito depois daquela hora, falou que ela fez cocô mole e que ela tava dormindo agora quando eu vim buscar. Né, princesa? Bobola? Vamos ver, né? Ó, tô parada aqui no farol, peguei a agenda, ó, aqui tá que ela dormiu, que ela fez cocô mole três vezes, aí que ela tomou mamadeira, fruta, almorço, sobremesa, tomou suco, tomou mamadeira, ó, a mamãe é pequena, está evacuando bem mole, seu bumbum está um pouco irritado. Eu acho que tudo isso é reflexo do choro, da mudança de ambiente da criança, né? Oi, gente, mais um dia, acabei de soltar meu cabelo, tô indo pro escritório hoje, acabei de deixar clarinha, é, que nem eu falei ontem, né, ela veio bem assada, que tava dizendo que ela tinha feito cocô três vezes, e ela tava bem assada, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma olhada, né? Aí troquei a fralda, coloquei pomada, passei a desitim roxa, que é bem boa, que é pra esses casos já mais graves, né, da assadura, e acabei de falar pra tia, eu falei, olha, troca a fralda dela de hora em hora e passa bastante pomada, inclusive na pipitinha dela, porque ela nunca ficou assim. E entreguei ela agora aqui pra tia no portão, ela ficou resmungando um pouquinho, aí a tia levou ela lá pros brinquedos, e ela já parou de chorar, assim, então eu acho que ela tá meio que se acostumando, graças a Deus, né, hoje é o sexto dia, eu não falei, vou pro escritório, e hoje a gente tem que pegar ela três horas da tarde, tá? E aí eu vou atualizando vocês. Ih, tá com tosse, mais um dia, indo pra escolinha, né, mamãe? Oiê! Oi, gente, hoje é sexta-feira, sétimo dia que a Clarinha tá vindo pra escolinha, deixei ela aqui no portão, ela chegou, ficou de boa, aí eu saí do carro, ela deu um resmunguinho, a tia veio, pegou ela, deu um resmunguinho e foi pra lá, e não chorou, assim, né, só ficou dando um resmunguinho. E ontem não fui eu que peguei ela, porque eu fui pro escritório, né, mas depois eu mandei uma mensagem pra tia, a agenda não veio, acabaram esquecendo de mandar, e aí eu perguntei pra tia como ela foi, a assadura continua, tá bem feinho a assadura, assim, não tá bem inflamado, mas tá vermelhinho. Minha mãe foi dar banho nela ontem, ela deu um pulo, assim, a água tava mais, é... tava quente, né, assim, morna. E ela deu um pulinho, até falei agora pra tia que pegou ela na escola, falei, olha, a assadura dela tá aí, pede pra cuidar, é... Falei que eu mandei um chinelinho, e passa de dente, escolha de dente, tá numa outra necessaire que eu troquei, então tem que ter cuidado, né, se fizer a higienização direitinho, sara. Agora, se fizer o cocô e deixar, né, a criança com o cocô, o xixi, por muito tempo, acaba piorando mesmo, e espero que não piore esse quadro, né. E aí a tia falou que ela almoçou bem, comeu bem, é... dormiu, e vamos ver como ela vai ficar hoje, né, na hora que eu vim buscar. Oi, gente, bom dia, hoje é segunda-feira, é o oitavo dia da Clarinha na escola. Eu vou pro escritório, trabalhar essa semana lá, e essa semana ela tá bem chatinha, ela caiu, machucou o braço na sexta, até levei ela no pronto-socorro pra ver se não tinha fraturado nada, graças a Deus não, mas tá um pouquinho inchadinha, ela tá chatinha, sabe, tá tossindo também, tomando remédio, então acho que ela chorou hoje um pouquinho mais por conta de tá chatinha, porque quando eu entreguei ela no portão pra tia, ela já vai estender os braços pra tia, então acho que a gente tá indo bem assim, na adaptação dela, por isso que eu quis trazê-la hoje na escolinha mesmo, ela não vai tomar remédio no período que ela tá aqui na escolinha, né, eu já dei os remédios de manhã, então a gente vai dar só daqui umas seis horas, agora são oito horas, então ela não vai tomar uma ambulância, então ela não vai tomar remédio no período da escolinha, então meio dia ela sai, a gente não vai deixar ela o dia todo hoje, porque é muita judiação, né, ela precisa tomar inalação e tal, mas eu acho que ela tá indo bem na adaptação, acho que se a gente faltasse essa semana ia ser ruim pra ela se adaptar de novo, mas eu olhei aqui por baixo, num negocinho aberto aqui da escolinha, ela já tinha parado de chorar, graças a Deus. Oi gente, tô dirigindo, vim aqui conversar com vocês sobre a adaptação da Clarinha na escolinha, né, infelizmente eu vou ter que tirá-la da escolinha por um tempo, porque eu comentei ontem com vocês que ela caiu e machucou o braço, eu tinha levado ela no pronto-socorro, perto de casa, e a médica disse que não tinha quebrado, e aí ontem ela teve febre, por conta também da tosse, que ela tava com catar no peito, e a gente decidiu levá-la em um hospital, né, e que tivesse também ortopedista, e aí a gente passou no ortopedista, a ortopedista disse que quebrou o bracinho dela, aqui na região do cotovelo, porque tava inchado desde então, e ela reclamando de dor, né, assim, ela tomava um remedinho, ficava bem, depois quando passava o efeito ela reclamava, aí ontem à noite ela tava bem chatinha, sabe, reclamando de dorzinha no braço, ela ficava pegando assim no bracinho, e teve febre, e aí foi isso, então a gente passou ontem à noite inteira lá no hospital, primeiro eu passei no ortopedista, a ortopedista quebrou, aí ela imobilizou o bracinho dela, colocou gesso, e depois eu passei na pediatra, a pediatra trocou a medicação dela, e agora ela vai tomar antibiótico. Então hoje seria o nono dia da Clarinha na escolinha, mas infelizmente ela não vai continuar, né, mas eu vou postar esse vídeo mesmo assim, porque eu acho que essas coisas podem acontecer, né, tem muitas crianças que às vezes começam na escolinha, começam a ficar doente, e infelizmente a Clarinha teve esse problema no braço, a pediatra falou que tem que escolinha que até aceita, mas pra tomar cuidado com a criança lá na escola, tal, mas eu acho que essa escola não teria os cuidados que a gente vai ter em casa. Primeiro porque eu acho que ela tem muita criança, pra eles olharem, então quando ela voltar, eu nem sei se ela vai voltar nessa mesma escolinha, sabe, é, porque eu comentei também que ela teve problema de assadura, ela nunca teve assadura, gente, é, eu acho que ela fez cocô e ficou muito tempo com a fralda e não tiraram, sabe, aí depois quando foi tirar já tava assado, então, é, não tinha muito o que fazer assim, né, quanto a isso, ok, eu acho que isso pode acontecer, né, não pode ser algo frequente, foi algo isolado, e aí depois disso a gente tratou a assadura e melhorou, né, tá melhorando, né, ainda tem um resquíciozinho de assadura no bombonzinho dela, e então, é, não ia tirá-la dessa escolinha só por conta disso, né, mas como eu acho que, é, acho não, né, não vou mandar ela pra escolinha com o braço quebrado, ela já é muito aventureira, como a gente chama, né, é, então, a gente precisa ficar de olho nela o tempo todo, né, então não dá pra deixar uma ou duas pessoas de olho em 20 crianças, né, porque aí não dá conta mesmo, então, eu tô indo pro escritório agora, porque eu acabei deixando meu notebook lá, eu deixei ela com a minha mãe, e aí eu vou lá, pego meu notebook, vou trabalhar até a hora do almoço e vou voltar pra casa pra cuidar dela, né, ela fica chatinha e tal, depois eu tenho que ver como que eu vou fazer pra dar banho, é todo um processo, até ela se acostumar com aquele gesso no braço, né, é isso, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu não vou ter mais o que falar, tá bom, e aí quando eu retomar com uma outra escolinha ou essa mesma escola, a gente não sabe, nem sei se ela vai voltar esse ano ainda pra escola ou só o ano que vem, aí vai ser uma nova adaptação, e aí eu falo com vocês de novo, tá bom? Desculpa aí, gente, que o projeto adaptação na escolinha falhou, mas falhou por uma causa, infelizmente, que foge do nosso controle, né, que é a criança cair e se machucar, infelizmente, né, algo mais trágico, mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha, que possa ajudar vocês em alguma coisa, tá bom? Que infelizmente acontece, né, bem quando a gente decide pôr na escola, essas coisas acontecem, acho que eu não sou a primeira e nem você a última, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!